Opa, 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 opa gente, pô, olha o barulho, olha o barulho, que barulhão, lá fora, viu? Seguindo uma tabela aqui que eu fiz, um gif que eu fiz com várias combinações, eu vou tirar agora o melhor jogador da Holanda, da Liga Holandesa na verdade, ok? Então vamos lá, ó, dá uma olhada, eu vou colocar aqui, ó, vou até mudar. Vou colocar a Liga Holandesa 5 estrelas, vou gastar, por que motivo? Eu não vou tirar um bola dourada, ou melhor, um bola preta, vou tirar um bola dourada. Mas na Liga Holandesa, mesmo tendo olheiro de 5 estrelas, não existe 5 estrelas lá, não existe jogador. O melhor jogador que existe lá é justamente esse meia de ligação aguardado, que ele vem com o overall 83 no nível 30, ok? Então vamos lá, é o melhor jogador deles na posição, né? Porque depois vem o Derong também, mas vamos lá. Então, Liga Holandesa 5. Eu vou agora, é, o Norte, não, eu vou para um mais de 30. Um mais de 30 eu posso pôr o de 4 mesmo. Afinal de contas ele é bola dourada, então nós estamos passando já uma estrela ali. Opa, cadê? É muito olheiro. Ó, mais de 30 aqui, eu ainda tenho um. Ok? Vocês veem que continua aparecendo. Deu 5 com 4, 9, né? Se é uma soma em que tem que dar 12 porque é bola dourada, eu não preciso colocar aqui o próximo olheiro de 4 ou 5 estrelas. Eu colocando um de 3, eu consigo tirar. No entanto, no entanto não, é até sorte minha que é justamente o que eu tenho, que seria o Norte da América, né? Só Norte ou Sul da América. Eu não tenho ele de 4 estrelas. Eu tenho um de 1. Veja o que aconteceria se eu colocasse o de 1. Não aparece ninguém. Mas eu vou colocar o de 3. E vai dar certo. Olha lá, o de 3. Ok? Por isso que eu digo, guardem ainda que seja inferior. E saiu lá o guardado. Agora, por qual motivo saiu o guardado? Porque o guardado, ele é uma bola dourada. Então, a soma de todos, bola dourada, nós sabemos que é 4 estrelas. A soma de todos tem que dar uma média de 4. Então, observe. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Dividido por 3, 4. Quer dizer, uma média, na média tem que dar 4. Ok? Então, vamos tirar aqui o aguardado. Legal? Eu fiz uma tabela há pouco. Acho que eu vou colocar até nesse vídeo aqui na descrição. Na descrição não, aqui no final. Para que você possa clicar e ver uma tabela de todos os jogadores free. Todos, sem exceção. Free, 100%. Assim, com molheiros que não foram comprados. Eu fiz uma tabela, fiz um levantamento e são exatos 30 jogadores. Então, aí está chegando o nosso querido aguardado. Legal? Então, é isso aí. Chegando para o time do Zandrades. Olha aí, aguardado. Eu já tive esse jogador, já joguei fora porque precisava esvaziar. Mas, beleza. Está aí o aguardado. Ok, gente? Então, essa aí foi mais uma combinação que eu fiz. Dessa forma. E existe toda uma listagem, uma lista que eu fiz. Que mostra a combinação de 30 jogadores. Ou seja, todos jogadores bola dourada. Eu fiz uma lista para que você não precise estar procurando na internet. Um abraço. Vou deixar na descrição aqui. Vou deixar do ladinho aqui. Um link para que você possa acessar esse outro vídeo. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Estarei voltando já já com uma outra combinação. Tchau.